Mas você, pelo seu programa, pra passar, não sei lá, milhares de pessoas, é impossível você saber quem é quem daquelas pessoas. A produção vem no teu ouvido e fala, isso aí é o fulano de tal. Porque quando é o Roberto Carlos, você olha e vê. Mas quando é o Paulo Vieira que vem... A produção não fala nada. Eu, engraçado, eu passo e a produção vai... Bom. Às vezes é o vice-prefeito de São Caetano. Alguém... Fica uma pessoa te dando uma... Olha, eu vou te falar, estou entrevistando o vice-prefeito de São Caetano, se ele tiver a notícia boa pra dar. Porque o Guilherme Pendino, que é o meu diretor artístico, da Band, de uma forma geral, ele é argentino, então ele falou, veja, você me entreviste só pessoas que não precisam pôr legenda, não precisem colocar legenda, são conhecidas. Falei, mas quando o fato, a notícia se sobrepõe à notoriedade da pessoa, aí vale, né? Ah, sim, aí vale. E muita gente que você entrevistou está na cadeia, que ultimamente... Só eu? Não, que várias pessoas... Só eu entrevistei. Mas você, agora quando você vai numa festa dessas dos granfiros que temos políticos, eles não ficam com medo, não? Cara, eu já entrevistei metade dos que estão na cadeia, eu já entrevistei mesmo. Então, isso que eu estou falando. Como é que eu ia saber, meu Deus? Nunca, claro que não, imagina. Mas o que eu estou dizendo é, hoje em dia, esses políticos, você fica com medo de entrevistar um político no sentido de, hum, vou estar dando espaço pra um cara que amanhã vai estar lá na papuda. Não tem como você fazer isso. Tem? Não tem, né? Não tem. Quantas pessoas você entrevista aqui, e muito bem, e de repente vão fazer... Por aí, e não pode recair em você. Não, claro. Até agora a gente... Eu, por exemplo, fui garoto propaganda de uma empresa de imóveis, vou até falar o nome, porque ela está enganando tanta gente, chama-se Milo. E aí, eu fui garoto propaganda das múltiplas lojas dessa empresa chamada Milo. Eles estão me massacrando na internet porque eles não entregam os móveis, eles estão ludibriando todo mundo. E eu falo, o que eu tenho com isso? Eu também não recebi, nem recebi o meu cachê, também não recebi. Mas as pessoas não perdoam. Se você recomenda, você tem razão. Se você recomenda, elas vão na tua recomendação, na tua credibilidade.